Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje é um desarrume-se comigo. Vou remover a maquiagem e a gente vai aproveitar e vai testar esses lenços demaquilantes da Dylos que eu recebi na Beauty Fair. Gente, a maquiagem que eu fiz hoje é simples, tá? Só o delineador que tá mais carregado, mas a pele foi simples. Eu fiz testando os produtos da Vult, que eu também recebi lá na Beauty Fair. E agora a gente vai ver como o lencinho demaquilante comporta, tá? O delineado eu fiz com a canetinha da Anaconda e o batom é o batom da Ruby Rose. Então eu vou começar tirando o batom. Eu tô com o lencinho aqui, que eu tava gravando em outros vídeos. Então, já vou usar ele, tá? Já achei que ele remove tranquilamente o batom. Ele tem um cheirinho suave, gostoso, não... É sutil. É que ele já removeu o batom, tá? Tá um pouco vermelho assim, gente, porque eu tava gravando outros vídeos. E aí o truque é, tira o batom, passa o outro batom e grava outros vídeos, né? Muda o cabelo e tal. Eu normalmente não troco a maquiagem assim, fica por uns 4 vídeos. A mesma maquiagem é imperceptível a maioria das vezes, né? Então tá meio vermelho assim, porque eu já tirei 4 vezes o batom e apliquei de novo. Então irrita um pouco a pele. No rosto eu tô com o corretivo da Vult, base fluida e o blush de stick só. Então eu acho que vai ser fácil tirar também. Olha o nariz. Que legal, que diferença. Não sei se vocês estão vendo aí, mas o nariz é tipo rachada. Porque tem maquiagem e aqui não tem. E eu tô achando que o lenço remove muito fácil a maquiagem. Eu quero ver como vai ser o delineado, né? Porque a caneta disse a prova da água da Lacombe, então... Mas a pele, o batom, eu achei que ele tirou bem fácil. Eu acho que dá pra tirar toda a maquiagem com lenço só, gente. Mas eu sou chatinha, né? Vocês já me conhecem. Então eu vou pegar outro lenço pra tirar a maquiagem do olho. E eu acho que a pele já saiu tudo. Já tá ok. Então eu peguei aqui, ó. Uma toalhinha nova. Ela é bem molhadinha, tá, gente? Não é aquele negócio que escorre, mas também não é seco. É na medida certa e é bem macia também. Então vamos tentar tirar o delineado. Gente, eu sempre faço assim, ó, no olho, sabe? Quem já viu outros vídeos desse tipo, sabe? Que eu não gosto de ficar arrastando muito. Eu gosto de pôr, massagear. Pra você não tirar nenhum pelinho, não irritar o olho, nada disso. Então eu gosto de fazer desse jeito. E, ó, a caneta aqui, eu achei que ele removeu super fácil. Eu não testei essa caneta pra saber se ela realmente é prova d'água, sabe? Não fiz o risco na mão. E passei. Mas eu vou fazer. E aí a hora que o vídeo for lá, eu vou colocar uma observação aqui, tá? Pra ver se ela sai. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Porque normalmente esses tipos de testes são vídeos curtinhos, né? De um minuto. Eu libero sempre lá no Instagram. Então, provavelmente, até sair esse vídeo, já vai tá lá no Instagram também, esse videozinho. Eu tava com máscara de cílios também, da Eudora. Ela é difícil de tirar, normalmente fica borrado, sabe? E o lenço é muito bom, gente. O lenço eu gostei bastante. Achei que ele remove fácil a maquiagem, se você tem que ficar esfregando muito, sabe? E não arrasta. Tem lenço que você tira daqui, ele vai pra cá, sempre pra cá. Parece que você tem que seguir uma linha, sabe? De baixo pra cima, porque ele sempre vai arrastando a maquiagem. E esse daqui, não. A sujeira aqui sai, sai aqui no lenço e fica, sabe? Não vai borrando. Me dá um nervoso o lenço que é assim, que vai borrando. Também tava com sombra, da Ruby Rose, nas sobrancelhas. Também tirou direitinho. Eu gostei. Eu aprovo, tá? Tô aprovando aqui os lenços demaquilante da Ruby Rose. Achei que eles removem a maquiagem muito bem. Que não dá trabalho, sabe? Pra tirar. Isso aqui é eu sendo chatinha. Eu tô vendo algumas coisinhas ainda, sabe? Nos cílios. Resíduos de máscara. Então é isso, gente, ó. Pele limpinha, sem maquiagem. Dava pra tirar com um só, tá? E eu que gosto de usar dois lenços pra remover. Um pele lábio e outro rosto. Porque assim eu sinto que remove melhor a maquiagem, sabe? Do que ficar arrastando muito lenço, aproveitando muito lenço. E eu gostei bastante de remover. Achei que foi fácil, foi tranquilo. Não arrasta. É um lenço de boa qualidade. Agora eu vou falar pra vocês, assim, um pouco o que promete o lencinho, tá? Fala que ele é 3 em 1. Ele limpa, hidrata e suaviza. Ele tem vitamina E, G100, extrato de aloe vera. Pra todos os tipos de pele. Não contém álcool etílico. Dentro de uma embalagem, gente, vem 5 unidades. E o lenço é tamanho padrão, 20 por 15 cada. E eu acho que é só isso, tá? Aqui atrás da embalagem fala a composição dele. Ah, tem instruções de uso. Tem instruções de uso, gente, mas não é nada de outro mundo, sabe? É só pra abrir, retirar o lenço, remover a maquiagem. E manter a embalagem fechadinha assim, pros lencinhos não ressecarem. E é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!